E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos conhecer o aquário do inscrito Flávio. Um matagal de 50 litros, tá? E para quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link está aqui embaixo, tá? Primeiro comentário fixado, é só clicar lá, ver as instruções certinho. E é só postar e aguardar que sua vez vai chegar, tá bom? Então, bora conhecer o aquário do Flávio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mr. Beta. Aqui meu aquário aqui plantadinho aqui, 50 litros. Praticamente é um aquário de um Beta. Só que aí você vê que tem uma molimésia aqui perdida. E vai ter mais um Platy perdido por aí. Que eu uso eles para quê? Para eles serem algueiros. Aqui a Betinha, uma Beta fêmea. Eu tinha colocado três, mas aí começou a dar muita briga. Eu acabei separando. Aí está só ela, ultimamente no meu aquário. Aí está... Acabei de dar comida para ela, mas ela só pensa em comer. Aí esse é meu aquário. Vou falar aqui da minha... Minha flora aqui. Tenho hidrófila corimbosa. Polisperma. Bastante disforme. Valisnéria. Picano gigante. E saindo outros brotinhos. Aqui a minha menina. Minha fauna. É a Beta fêmea. Um Platy. Que deve estar perdido por aí. Está ali em cima. Está aqui em cima o Platy. Não sei se vocês conseguiram ver. E a molinésia preta. E tem um limpar vidro aqui. Estou querendo colocar mais uns e três. Mas por enquanto não. Está só ele mesmo. Vamos lá. Minha filtragem. Eu não sei. Esse filtro. O afiliado faz por hora. Não tenho ideia. pH 7.1.0. Amônia zerado. Nitrito zerado. É isso aí. CO2K0 aqui. Para dar a sua parte. E aqui está a outra Beta que eu separei. Com mais uma molinésia. Para comer as algas. E a Betinha. Cadê você menina? Aqui. E você aqui. Para evitar brincar. Aí tem uma nesse aquário. E a outra nesse aquário. O meu. Que é o aquário principal. É isso aí. Aí tem um. Também. Esqueci de falar. Uns alface d'água aqui. Que está. Enchendo. E esse é meu aquário. Luminarinha caseira. Três lâmpadas. Lâmpadas normal de LED. Bem tranquilinha. Mais uma aqui. Para dar um suporte. Aqui é a partinha de cima. Bastante. Plantinha. Minha menininha aqui. E esse é o Mr. Beto. Se puder dar. Alguma sugestão para mim. Alguma dica. E aqui é os três peixes. Esse é a 4. 50 litros. Um platinha. Molinésia. E a B. E eu sou apaixonado. Apaixonado por esse tipo de peixe. Peguei uma fêmea. Porque eu queria colocar. Três exemplares. Isso aqui. Deu problema. Deu briga. E tive que separar. Aí tem um exemplar aqui. Que é a mais agressiva. E tem outro exemplar aqui. Que é uma azulzinha. E isso aí. Obrigado. E se puder dar uma verificada no meu vídeo. Eu vou ficar agradecido. Pois então meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Flávio. Um aquário bem plantadão. Cheio de planta. Um verdadeiro matagal. Famoso densamente plantado. Muito bonito. Inclusive. Tá. Um recipiente perfeito. Para a sua betinha viver de fato. Tá Flávio. Então meus parabéns pelo seu aquário. Tá muito bonitinho. Tem ali também molinésia. Embora. Como eu sempre falo aqui no canal. Eu não recomendo muito. Outros peixes com betas. Eu já vi em alguns momentos. Que molinésia até que se dá bem com beta. A alimentação pode ser a mesma. Tudo que você jogar para o seu beta. Para a sua beta no caso. A molinésia também pode comer. Numa boa. Sem problema nenhum. Então. Nesse ponto. Ok também. E como está com bastante plantas ali. Também dá para amenizar. A área de contato que elas possam ter. Só tem que ficar de olho mesmo. Na questão da molinésia ser um peixe. Mordiscador. Pode ser em algum momento. Que a molinésia tente ficar mordiscando as nadadeiras da beta. Isso pode acontecer muito. Porque de fato. As nadadeiras do beta. De uma forma geral. São bem chamativas. E isso é chamariz para muitos peixes mordiscadores. E nesse caso da molinésia. É um peixe mordiscador. Pode ser. Que ela comece a querer implicar. Um pouco com a vida da beta. Mas. Se está dando tudo certo. Ok. O aquário é muito espaçoso. Tem apenas. Três peixinhos ali dentro. A filtragem está ok. Não tem nem muito que aumentar. Na filtragem ali dentro. São apenas. Poucos peixes. Gerando pouquíssima matéria orgânica. É certeza do sucesso. Não é à toa que o aquário está tão bonito. As plantas estão prosperando ali dentro. Não tem aquela carga orgânica em excesso. A ponto de dar algas. E acabar prejudicando suas plantas. Então. Está beleza o aquário. Eu não vejo problema nenhum. Eu só não colocaria. Outros peixes junto com betas. Mas. Se está dando tudo certo. Ok. Só fica de olho. Para evitar qualquer tipo de estresse. Porque. Eu já tive problemas relacionados. Desde então. Eu não coloco beta com mais nenhum outro peixe. Principalmente pela questão da alimentação. Isso é o que mais pega. Quando o assunto é colocar beta com outros peixes. Então tem que saber. Dosar muito bem a alimentação de todos eles ali. Mas é como eu falei. O aquário. Tem bastante plantas. Tem muito espaço. Tem muita área ali de sombra. Que elas podem se esconder e tudo mais. E a molinésia pode comer a mesma coisa que o beta. A comida do beta é voltada para carnívoro. Mas tem as algas. Então a molinésia vai suprir sua necessidade. Como uma algueira. Comendo algas ali. Então ela vai ter. De certa forma. A proteína vegetal. Então ok. Funciona muito bem dessa forma também. Por mais que ela coma ração para beta. Ela vai também comer um pouco de alga ali dentro do aquário. Então isso vai também. Saciar a vontade dela. De comer proteína vegetal. Então eu penso dessa forma. Só que eu pessoalmente não me arriscaria muito. Deixaria beta somente sozinho. Bonitinho ali dentro do aquário. Mas como é um aquário muito grande. A gente fica com vontade sempre de colocar mais. Eu entendo perfeitamente. E você também mostrou o outro aquário. Um menorzinho ali. Com a mesma fauna. Molinésia e beta. Se está dando certo Flávio. Show. Beleza. Mas é algo que eu não recomendo. Para a galera que quer tentar se aventurar com o aquário comunitário de beta. Até principalmente pela questão da alimentação. Que eu sempre martelo isso aqui no canal. Que muita gente acaba perdendo beta. Às vezes por constipação. Hidropsia. Justamente por isso. Aí quando eu mostro o aquário. O aquário comunitário. O beta come tudo que os outros peixes comem. Até rações que não deve comer. Então é só um adendo mesmo. É só uma observação. Porque de resto cara. Está sensacional o seu aquário. Não tem muito o que mexer ali dentro. É só deixar a natureza fazer o trabalho dela. Observar apenas os peixinhos. Se estão com comportamento legal. Se tiver. Toca o barco para frente. Que é só alegria. Beleza Flávio. Então você pode mandar mais vezes aqui para o canal. Que não tem problema nenhum. Quantas vezes você quiser. Uma atualização aí dos seus aquarinhos. Para a gente poder acompanhar. A galera gosta de saber aí. Como é que está. Notícias de novos aquários. De aquários que já foram postados aqui. Então fique à vontade. As portas do canal estão sempre abertas para você. Beleza? Então é isso meus amigos e amigas. Querem dar sugestões aqui para o Flávio? Fique à vontade também. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Então um forte abraço a todos e até a próxima.